A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bumbum aí de pé Toma, abaixa o dia Vai devagarinho Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Bunda hipnotizada, compassinho do relogio Abaixa o dia, toma, toma, vai devagarinho Toma, toma, abaixa o dia, vai devagarinho No paredão tá batendo, no tic-toc também Acompanha o reloginho com bumbum aí de pé Abaixa o dia, vai devagarinho Abaixa o dia, vai devagarinho Hipnotiza, bebê Hipnotiza, bebê